A partir do 1º de janeiro, Odilon Ribeiro não será mais prefeito de Aquidauana. Eu queria saber a preocupação de todos os eleitores, a preocupação de todos os aquidauanenses. O senhor está preparado para dar continuidade ao governo do Odilon Ribeiro, Mauro? Eu não estou só preparado, Ronald e Robson, como eu estou motivado, eu estou pronto. Não é só mera retórica, como o Robson leu a minha biografia, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, eu tenho grandes experiências e vivências. Então, a minha preparação, o meu conhecimento se deu na prática, não é só na teoria. E eu creio que eu tenho a capacidade, Deus me deu essa capacidade, de formar equipe, de delegar tarefas e de liderar pessoas. Porque nós que estamos no comércio há 40 anos, o Atlântico tem 30 anos, mas nós já éramos comerciantes antes. Nós temos que aprender todas essas diretrizes da administração, senão nós não conseguíamos avançar como nós avançamos ao longo do tempo. Por isso, então, eu quero afirmar para o cidadão aqui da Orense que eu estou preparado, motivado. E também nós temos equipe. Ninguém faz nada sozinho. O Robson aqui, eu estava vendo toda a sua equipe aqui trabalhando, cuidando dos seus afazeres. E o Robson, além de executar algumas tarefas, tem que administrar a empresa. E é assim que nós faremos em aqui da Orense.